ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. População volta a ficar sem ônibus no sétimo dia de greve dos rodoviários. Revoltados, passageiros depredam e incendeiam coletivos. Polícia militar reage com spray de pimenta e bombas de efeito moral. E a Zona Leste vive cenário de guerra na região do Terminal 4. Na Câmara, rodoviários pedem abertura de CPI para investigar as empresas de transporte coletivo. E depois de seis horas de reunião, o acordo entre sindicato, empresas e prefeitura põe fim à greve. Mas menos da metade dos ônibus está nas ruas. E você vai ver ainda a agência bancária de Novo Aripuanã no interior do estado é furtada. O Jornal em Tempo desta segunda-feira começa agora. Muito boa noite para você. Depois de muita confusão, a greve dos rodoviários chegou ao fim. Vamos direto lá para o centro da capital conversar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca. Boa noite, Bruno. Olá, Mariana. Muito boa noite. Boa noite a você que nos assiste. Está finalizada a greve em Manaus. Foram sete dias de manifestações e paralisações aqui na capital, Mariana. Hoje, os rodoviários, junto com o Sinetran, se reuniram no Ministério Público do Trabalho e entraram em acordo e fizeram uma série de negociações onde o sindicato aceitou a proposta do Sinetran. Nós estamos aqui no centro da capital, onde a gente vê aqui, Mariana, a movimentação. Existem 47% da frota de ônibus que circula por Manaus na tarde desta segunda-feira começou essa circulação. A informação foi do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas. O levantamento, Mariana, foi feito depois do protesto que resultou na depredação de 61 ônibus e os ataques que ocorreram durante a manhã após motoristas paralisarem as atividades no terminal de integração, no terminal 4, Mariana, na zona leste da cidade. De acordo com o Sinetran, até as 3 da tarde, Mariana, 587 ônibus circulavam pela cidade. Aqui no centro, a movimentação é pouca de ônibus. Daqui a pouco a gente volta ao vivo falando mais sobre esse assunto, mas a greve acabou, viu, Mariana? Daqui a pouco a gente volta. Obrigada, Bruna. A gente volta para falar sobre essa volta para casa e também como é que vai ser amanhã. E olha, a greve dos rodoviários durou uma semana, exatamente isso. Bem cedo, alguns ônibus até chegaram a sair das garagens, mas por ordem do sindicato começaram a parar nos terminais. Revoltados com a falta de transporte, passageiros apedrejaram e incendiaram os coletivos. A PM respondeu com spray de pimenta e bombas de efeito moral. De um lado, policiais lançavam bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta para conter os manifestantes. Do outro, a população arremessava pedras e vários objetos contra a polícia. Quem passava pela bola do produtor na zona leste corria assustado com o que acontecia. A confusão começou quando os ônibus pararam e os motoristas pediram que os passageiros descessem do terminal de integração 4. Sabe qual é o certo? É a população parar e não voltar mais nesses corruptos, porque aqui em Manaus quem manda são os empresários. Revoltados, eles começaram a destruir os coletivos. Quebraram janelas. A polícia acercou todo o terminal 4. Neste momento, um grupo de manifestantes foi até a rotatória do produtor e parou este ônibus. O coletivo foi depredado e com os passageiros dentro, que desesperados tentavam sair. Os manifestantes ainda tentaram virar o veículo e até a fogo, mas não conseguiram. A confusão logo trocou de endereço. Tomou conta da avenida Altaz Mirino, cidade de Deus, onde este outro coletivo também foi depredado e incendiado pelos manifestantes. Até o caminhão do corpo de bombeiros acabou atingido. Todo o efetivo da polícia militar na zona norte de Manaus foi enviado ao local para dar reforço. Temos vários focos de atuação. A gente está em uma rotatória e você tem atuação. Vocês estão presenciando e estão vendo aqui. Uma hora eles agem numa rua, outra hora na outra, outra hora na outra. Então a tropa está deslocando para poder manter de acordo com o andamento da ocorrência. Os manifestantes fecharam a avenida Grande Circular. Fizeram uma barricada com objetos e atearam fogo. Foi quando os PMs reagiram. Assim que os policiais liberaram uma das vias, os manifestantes tomaram conta de outra. Entre eles, havia estudantes, que também ajudaram a depredar os ônibus. De acordo com informações da polícia militar, pelo menos cinco pessoas foram detidas até o fim da manhã, suspeitas de entrar em confronto com os militares e também de depredar os coletivos. Elas foram encaminhadas à delegacia, onde prestaram esclarecimentos e foram liberadas. E olha, quando toda essa confusão aí parecia ter terminado lá na zona leste da capital, um novo confronto começou. Comerciantes chegaram a fechar as portas. Clientes e lojistas ficaram presos em um shopping popular da área. Por volta das nove e meia da manhã, os manifestantes interditaram a entrada do bairro Mutirão na zona norte. Eles seguiram pela avenida Grande Circular. Logo atrás, vinha a tropa de choque da PM. Com medo, os comerciantes fecharam as portas. Neste shopping, na Grande Circular, clientes e lojistas ficaram presos por causa da confusão. Gente, aqui, ó, tô trancada aqui no shopping. Mandou fechar a porta? Mandou, vai passar de grátis também. Acabou que hoje vai ser prejuízo, né? Isso, com certeza. O grupo de manifestantes caminhou em direção à Bola do São José. A ideia era interditar o Terminal 5. Mas um ato de vandalismo fez a polícia agir novamente com bombas de efeito moral. Jogaram bombas de efeito moral e o vento jogou pra cá. Então, até a gente foi atingido. Vamos sair aqui pro meio do meio fio, Valfran? Eles conseguiram dispersar com isso as pessoas que estavam interditando a avenida. Mas todo mundo que tá perto aqui tá sentindo esses efeitos aqui da bomba de efeito moral, né? Então, bem complicado, mas ó, eles parece que conseguiram o objetivo. Somente após isso, a situação foi normalizada e o trânsito das proximidades da Bola do Produtor liberado. Teve uma tentativa aí de depredação do ambiente público aí, interditação de vias públicas aí, atrapalhando, inclusive, o convívio das pessoas comuns. E a polícia fez esse papel, né? Juntou as forças, junto com as unidades especializadas, junto com a unidade CPL, CPA Norte, e fez o que tinha que ser feito. Mesmo assim, até o final da manhã, o Terminal 4 permanecia interditado. No local, apenas os garis limpavam o rastro da destruição. Ainda nessa edição, a gente volta com novas informações, porque a paralisação afetou o funcionamento das escolas. E ao vivo do centro de Manaus, nossos repórteres mostram a volta pra casa, ainda com menos da metade dos coletivos nas ruas. Agora são 18 horas e 23 minutos. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri